O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um acidente no mínimo inusitado ocorreu na manhã dessa terça-feira no interior de Tapes. Segundo informações, o arrendatário de uma fazenda deixou a caminhoneta com o câmbio automático engatada ao descer e entrar em casa. O veículo seguiu cerca de 100 metros até cair em um valo. O caso ocorreu na fazenda Capão da Moça. Segundo informações, ninguém se feriu.